Hoje vamos falar sobre uma das aves mais lindas da América do Sul, o Tucano Toco, Ranfastos Toco. Com cerca de 56 centímetros de comprimento e pesando em torno de 540 gramas, essa ave é conhecida por seu enorme bico alaranjado com uma mancha negra na ponta, além da plumagem negra, exceto no peito e na base da cauda, que são brancos. O Tucano Toco também apresenta uma pele nua de cor laranja ao redor dos olhos e as suas pálpebras, que são azuis. Seu bico é amarelo alaranjado, medindo cerca de 20 centímetros. Esse longo bico é utilizado como uma pinça para capturar alimento, sendo duro e cortante. Apesar do tamanho, o Tucano Toco é muito leve devido à estrutura interna, que contém grandes espaços vazios. Com habilidade, o Tucano usa seu bico para apanhar pequenas presas e separar pedaços de alimentos maiores. Para ingerir o alimento, ele lança-o para trás e para cima em direção à garganta, enquanto abre o bico para o alto. Os Tucano Toco são encontrados em várias partes da América do Sul, incluindo o Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Eles preferem viver em florestas tropicais úmidas, mas também podem ser encontrados em savanas e cerrados. São aves dílnas e geralmente vivem em pares ou em grupos familiares. Antes de continuarmos, gostaria de pedir um favorzão, se vocês estão gostando do conteúdo até aqui, por favor deixem o seu like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e também ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas. Então, se puderem dar um clique no botãozinho de like, ficaremos muito gratos. Agora, vamos voltar ao nosso assunto principal. A principal dieta do Tucano Toco é baseada em frutas, mas eles também se alimentam de insetos, pequenos vetebrados e ovos de outras aves. Essa dieta frugívora é importante para a ecologia das florestas tropicais, já que essas aves são responsáveis pela dispersão de sementes em diferentes áreas. Além de suas habilidades de voo de árvore em árvore, os Tucano Toco são animais sociais e se comunicam através de vocalizações distintas. Infelizmente, o Tucano Toco está ameaçado pela perda de habitat e caça. Em algumas áreas do Brasil, a espécie é mantida como animal de estimação, o que pode contribuir para a diminuição da população selvagem. Por isso, a proteção de áreas naturais e a conscientização da população sobre a importância da conservação da espécie são fundamentais para garantir sua sobrevivência. O Tucano Toco faz seu ninho em árvores com buracos, buracos em barrancos ou em cupinzeiros. Costuma botar de dois a quatro ovos, que são incubados por um período de 16 a 18 dias. O macho costuma alimentar a fêmea na época da reprodução. Seus predadores são os macacos que saqueam o ninho e os gaviões. Vivem em casais no período reprodutivo, formando bandos após a saída dos filhotes dos ninhos. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo. Se vocês estão curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas e compartilhar informações importantes sobre a natureza e a conservação da vida selvagem. Agradecemos muito o seu apoio e esperamos continuar trazendo conteúdo interessante e educativo para vocês. Até o próximo vídeo!